E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do Cortez no canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! Suquinho de abacate! Abacate, né? Um monte de Billy corrosiva. Estou contigo. Bora pro jogo! Porque nós estamos aqui, aqui em cima, nessa melhor de três, representando o clã Exxon, temos o jogador Shun. Vamos ver se alguém segura o Shun no Battle of Shun. O pessoal apelidou esse torneio já basicamente, né? E no canto inferior esquerdo, representando os Terranos, nós temos o Rojo! Ghost Rider, esse aqui é o prestigiadíssimo Battle of the Americas, edição 17. Aliás, se vocês querem ajudar o canal também, nós temos o nosso materino, no qual vocês podem apoiar de graça com um dólar, pondo o código que vai aparecer aí pra vocês no chat. Você já fez sua doação lá hoje? Já apareci lá no materino, já fiz a doação pra o campeonato, porque é bom demais! Isso é! Tem umas delongas voltando aqui pro jogo. Segunda base saindo, e o Terranos abriu com quartel e... Tá! Eu... Ué... VCE... Esse é o segundo VCE ou é o primeiro dele que tá fazendo escolta? Cara, o pior é que tinha um... Um zangão do... Do... Do Shan nessa... Zelnaga aí, procurando alguma coisa ou algum... Proxy... Então, acho que esse aí é o primeiro VCE dele. Ah! Então tá! Fazer o que, né? Eu queria ver um queijão aqui em cima do Shan. Ia ser de veras interessante! É, o... O Shan fez um VCE passear pela base ali e já olhar o que é que tinha ao redor, né? Então o Shan tava esperando alguma macacada e não achou nada e voltou ao VCE. O que? O Shan voltou ao VCE? É não, o Zangão. Ah tá! Né? É engraçado, o Shan voltou ao VCE. E o Terminador do Rouro agora já está avançando pra cima do seu oponente. Gravar o Shan abriu a terceira base. Isso aí. O que estou pensando? Onde é que estou? Vou ficar aqui escondidinho. É, precisa ter um recurso primeiro que dá pra fazer. Porque ele preferiu fazer duas rainhas e velocidade do signídeo antes de... Isso aí. É que tem esse chato aí, né? Esse chato aí, enchendo. Né? Esse... Né? E terceira base, ele puxando. Agorinha mesmo. E nós estamos vendo ali agora aqueles zangões ali. Estou fazendo dano. Esse Terminador tá avançando pra cima do seu oponente. E tá recuando. Fez escolta. E a terceira? Achou a terceira. Não, achou. Achou, miserável. Achou, eu acho. Não, ele não viu não. Viu sim. Aperta... Eu acabei de ver aqui. Foi? Ah, então. Cara, se ele não viu, ele passou quatro vezes ao lado, né? Aí ia ser muito ruim. É, aí... Aí tem que ser... Liga Bronze mesmo. Aham. Ele passou quatro vezes ao lado, mas o bem já serve. Ele passou ali. Aquele Cizerano tá ali paradinho pensando na vida. O que eu vou fazer da minha vida, né? Vamos acompanhar a tristeza do Cizerano. Olha a tristeza do Cizerano ali. É... Tá ali. Eu queria ser um Zerg Nidio, mas tô aqui, fazendo nada. A ouvida, ao azar. Frases inacabadas. De onde, Clone Master? Aquele Cizerano tá tentando fazer alguma coisa, mas a rainha chegou ali pra interceptar. E seus índios já tem velocidade e vai perder esse terminador. E agora, nós temos ali, a escolta do jogador, Sean, pra cima do seu oponente. oponente está lhe avançando ali e os marines pegaram é escaltou um monte de marines a última mensagem foi tem marines pronto mas será que ele viu também a outra parte? vamos dar uma olhadinha cara acho que ele conseguiu subir a rampa não não conseguiu foi de ele ficar aqui é não conseguiu subir a rampa não mas nada muda o fato que ele vai tentando drop com muitos marines jogador rojo que falou que ele vai enfiar peixeira no chão né no canal lá dos casters não falou peixeira mesmo falou assim vou enfiar peixeira no chão oxente bichinho vou dá-lhe um bufete bufetada só faltou ele fazer que nem o pessoal do Pernambuco aí dentro aí dentro vou te matar ai chão fez aí dentro banca eu vou nem responder não vou nem responder sua pergunta viu horrível meu deus do céu rio mesmo ai ai mas grava a presença foi é impressionante hein olha foram prévido um plano errado foi foram eu não vou ajudar vocês não te virem não porque isso ai olha eu avanço ai tem eu nem juro que eu juro que eu não entendi esse engage do rojo o bunda for um lado do marines por outro ele jogou muito longe a bunave e a bunave não deu o suporte inicial pra curar né e isso zerando entregão x9 o famoso cabueta nem precisava do zerando ali o rolo passou no meio da gosma lá de ou continuarei quatro rainhas que vão contar com uma tranquilidade fosse o recuo do jogador rouro e agora ele tinha a libertador choro libertador pelo ter mineração gigantesco chan que ainda não voltou né aqueles e certo para tá em quarentena que você né não pode não posso agora né pra voltar aquela rainha tá quase caindo e salvou a rainha o chão é rapaz o libertadorzinho atrapalhou só a mineração a tacari nossa velha do céu é muito tá tudo eles ainda em que são aqueles do primeiro inglês gustavo as duas ambunaves e os que sobraram lá e o rojo já fez alguma coisa não vou só marina e a bunave mesmo não é vivo também participou para tirar um pouco lá é pegar esse monte de dizer que ele tá do bom aí ó ó se vencer e se ele se deixar cercar ele vai se vai perder tudo enquanto isso a gosma vai vai passeando em quarta quarta base para o chão chão dá aquele negócio eu tô de boa aqui se eu quiser vir olha o ataque ali você sabe cercou e escapou ambunave e também tem um nome dali que agora sendo que arsenal que não é o time é só que tá vindo sabe o que tá vindo pelo chão drop está a risca aquela é a bunave já era eu tinha visto uma coisa tá aqui outro lado do jogador uma cheia uma cheia duas aliás eita 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 olha esse é horrível vamos ver você ele pegou um drop no caminho da por cima olha ali a taquem meninas viúvas estão posicionados para evitar o seu adversário e o chão já mudou tudo para cima dele mina-viva pegou somente dos zé grídeos ele estavam ele evitou o seu sativão mas na frente quanto isso está avançando ali e com mais um drop nós temos aqui outro ataque por parte do jogador com o que nada de tudo para se dar bem isso que um diabacate que delícia foi com o drop lá na principal foi com o drop na quarta base E os dois drops foram pro saco Né Efetividade zero Nesse caso pro Terreno Eita, e tá vindo agora Um strike de Tatu Bomba ali Que nada, imagina Vai deixar, eita, viu Olha ali meu Olha ele, olha ele Forçou o cancelamento Da possível quarta base do jogador Aqueles marines fosse algo muito fácil Mas chegou ali o reforço Que é o bolinho de marines Do seu adversário O chão tá ali passeando Com as suas mutaliscas Minha vilva Escapou Ué, eu nem vi, cara E eram duas E eram duas, ia ser um strike dupla Ia ser metade das mutaliscas pro saco Metade? Eu podia perder todas Dependendo do caso Cara Eita, eita, eita Eita, eita, eita Olha, Tato Bomba Ele tentou avançar Ele não avançou Mas se ele avançasse Detalhe que o chão é esse pé Ele tá vendo a linha A linha daquele Daqueles minhas viúvas Se não tá avançando Cara Essa tropa Ela tá protegida É por mina viúva Olha, e vai E se armar uma quarta mina viúva ali Vai ficar protegida Mais ainda Armou Sim E Mina viúva ali Forçou-se Uma mina viúva ali E vai tentando Avar o seu oponente Olha A vandador chanari Olha Que strike foi esse Suquinho de abacate Que delícia Meu amigo Essa mina viúva exterminou Uns 10 Mas tá Tuas bombas ali Run by Do parte do Zerg Aqui Na terceira base E Nós estamos dando aqui O ataque do Terrano Que foi um drop Que já foi Cuidado por parte Do seu Adversário Corro tá pedindo Muita coisa E agora tem Thor Thor Is here E por parte Do jogador Zerg É Mamutinho Nós temos Mamutão Mamutão E também Teremos É Grande Pináculo Exatamente Grande Pináculo Mamutinho Frenesia Doidão O O Orégano Vencido Do Zerg Nidius Que tá ali Já na produção Mina viúva E Olha o outro Uma outra Mina Pegou Em cheio Tome Cara Amaciou Amaciou Delis Essa carninha De mutalis Que parecia Parecia o Masterchef Starcraft Masterchef Starcraft Como Amacião Olha ali Amigo É Que jogada Acida Essa Porque Tato Bomba Tá Para Tudo Que Lado Olha Avanço Tato Bomba Explodindo Muito Farines Caindo E Que Estar Que Suquinho De Abacate O Tempo Todo Se Assim Posso Falar Aquele Bichinho Acabou De Cair Muita Coisa Olha Ali E Cabo Delícia Nós Vemos Depois Vem Que Esse Beníssimo Jogo De Tato Bomba Agora A gente Está Vendo O Ataque Do Seu Adversário Que Tá Fazendo Ataque Em Duas Vases Aqui E Aqui É Jogador Do Grado Mas Tato Bomba Sendo Usados Eu Adoro Quando Tato Bomba É Bissura É O Jogo Que Escolhe Isso Que Escolhe E Grila Vim Tá Começa Vai E Aqui Embaixo No Canto Direito Nós Temos O Zerg O Lindo Maravilhoso Chan Segura O Chan Rapaz Que Ele Tá Ganhando De 1 A 0 Aqui Em Cima Temos Representando O Clã Lethal Perfect Ele Que É Esperança Dos Terranos Nessa Partida E Tá Lutando Pra Empatar Essa Série É O Jogador Ro 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 Já vai Tinaria Sua Segunda based Sabe Que o Ro Vai Tentar Um Au Indy Barata Com Duas bases quem eu gostei de ver um a um alguém de barata com duas bases e você era um era um só se eu gravava e aprendi né porque eu tento eu tento fazer nada dá certo é impressionante pra que dá certo cara é que você não é o chan chan começa o jogo com três bases normal eu abro três bases só faltam me crucificar lá no é doido hoje somos todos iguais somos todos bronze então eu posso abrir três bases sim oi mobit disse que não jogar mario é normal aí não sei cara não adianta banca eu não sou fã do cara eu tive acesso ao emulador de super nintendo de mega eu prefiro muito mais o emulador de que mega drive os jogos me terceira mais e lá vai os os terminador zinho incalto ali fazer o seu scout é o joãozinho né lá vai joãozinho ali meu amigo foi tentando avançar o seu oponente ele foi ali começou tá aqui querendo mexer no formigueiro jãozinho ele olha que cachorrinho lindo vem a cá aí chegou a mamãe do cachorrinho sai capeta sai demônio sai desse corpo porque não te pertence e viu achou a terceira já achou e aqui nós temos aqui caça ao balão você conhece o famoso jogo caça balãozinho o joão tá chegando aqui em recife né aqui então vai ser caça ao balãozinho e no dia da caça ao balão eu vou enfrentar os nixp e matar muitos eranos dele com fênix e eu tô fora e aqui se ela tava tentando chapa então vai morrer a vila e acho que morre não morreu os terminador carga cadê oitari aqueles coitadinhos e vai chegou os zingídeos que mataram e morreu e morreu e morreu faleceu morreu porque morreu só mandei dar uma pisa porra isso aí e e aí vai chorar os zingídeos eita foi um balãozinho foi 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 tchau balãozinho olhe olhe como esse balão vai espló vai nada não acredito não não tem quatro de vida três eu clicar no balão não acredito três de vida ao balão quando eu jogo o balão o marini olha para o meu assustanando mas já explode o do chão sai com três de vida o churrasquinho churrasquinho de zangão será que vamos ter não não vai ter não não é essa rainha zinhas aí são rainha de verdade e aí cara é a chance é a chance olha ali churrasquinho de legão outra matada matou somente dois trabalhadores e foi forçado o recuo mas ele não pode ser cercado que ele está sendo cercado e o rojo entregando de bandeja e tem dois e abraço com muita pouca vida perder mais um de abrado e tentou matar alguns agnídeos isso não foi tão bom pra ele vamos ver que perdeu é tá 11 agnídeos não foi tudo dessa vez o chão mudou muito bem nessa defesa e o que é que está vindo ninho de tato bomba mais um mais um para o rojo tome marinha tem joar e e chiqueirinho aí ficando pronto né com a o bloqueiozinho aí das dois dois suplais e agora não passa ninguém a não ser que seja tatu bomba aí o chão faz como o senhor quer é como se eu quiser lá vem multa não é multa de novo quarta base para o chão tatu bomba mais um de ataque mais mais um cizeraninhos tome e tu morro gosmento e vamos ligar para antes o que é mais legal é isso aí né contra um cerco você faz ataque por trás agora eu queria ver um pesquisa do rolamento das bolinhas ali boliche para o tatu bomba e vamos ver aí o que vem mais em que o chão estartou ali o processo de upgrade ali nas unidades dele de chão de chão é a coisa ele é pra cima e está economizando agora o gás para tirar aquela leva de e olha ali vai tentando sacar o chão dando cerca seu adversário e mais uma cidade já vai morta nos matou um e falar esses eles são corajosos olhos repassam que ele fez de gentilmente matou aqueles dois endiabrados era vi que sabe que tá fazendo o que rapaz vi quem quer morrer dava recorça ver quem é esperta a vi quem estava escaltando tá lá fazendo o trabalho dela destroços vão decair e assim falou-se quando os destroços caíram e tá indo um drop aí lentamente passeando e vai encontrar um monte de zerrinídeo ali esperando por ele na próxima curva olha tô te esperando o chão está escapado o chão está espetado ali o alívio chão está muito forte de jogo já já tem multa multa alisco entrou em ação essa já não vai dizer nada vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer rapaz e não morreu mas essa é a cambo nave traidora né se a gente pode falar exatamente eu vou embora me chamaram de motorista de ônibus eu vou embora vou ficar aqui perto de ônibus voadora de ônibus voador de ônibus de cura voadora é se arrependeu né se eu deixei minhas tropas lá embaixo eu vou morrer é com eles aqui e aí tá tá esperto o que não é porque eu vou tá normal aqui tá eu dei uma lagadinha aqui e aí é isso aqui agora pondo mais é tumores gosmentos e a goza do chão não para de crescer olha que interceptação linda só vou lá para o serviço que o decair e estava tendo de quadro o navio da cidade de sair viva e mais chegou é uma enxurrada de zé grilhos conta muito marine e fortaleza planetária tá saindo também já acabou de ver olha o alcance adversário avançando tá tudo bomba e da lista de só um pouquinho da carte e matou todos marines do jogador roxo você sabe daquela fortaleza planetária e é isso né sem quarta base para ti jogador roxo o jogo continua aquele tanque ali já era o itália olha o avanço ali tá tudo bom avançando adversário tentando avançar e explodir uma tá tudo bom seu adversário é a pandemia zangue dentro do seu dentro da casa do seu oponente aquela casa mata e de cair cai casa mata caiu casa mata porta aberta tem muitos anos na base do seu oponente vai tatiana do pior ainda e dar isso que vai ter um dano alto um segundo muito alto ele pode tentar ir para base principal o jogador aumentar os um que a gente tem que ver isso aqui é isso aí galera muito obrigado por assistir nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhe nosso canal pelo facebook siga-nos no twitter um abraço e tchau 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 tchau